Fala pessoal, olha só, nessa aula nós vamos aprender a trabalhar na viewport do InScape, tá? Pra que servem esses atalhos, né? Como que funciona? Como que você pode estar navegando e trabalhando no ambiente do InScape, tá? Bem, eu já estou aqui com o InScape aberto, né? Eu vim aqui no Play e aí ele começou a carregar e fazer os cálculos pra abrir a nossa cena aqui no InScape, ok? Vamos lá, eu vou botar em tela cheia aqui, tá? Pra que vocês possam ver melhor. Estão em tela cheia, ele está trabalhando em tempo real, então vamos lá. Aqui embaixo nós temos aqui Move, então olha só, é com as setas do teclado, então com o W, quando você segura ele vai pra frente, com o S ele vai pra trás, opa, foi até mais aqui. Com o A, se você segura ele vai pra esquerda e o D ele vai pra direita, ok? Se você segurar aqui o Shift com a seta pra frente, ele vai mais rápido pra frente ou mais rápido pra trás, tá? E se você quiser ainda ir mais rápido, é com o Ctrl. Ctrl e a seta pra frente ou pra trás, ele vai mais rápido ainda, tá bom? Estou falando aqui, ó, Shift, seta, Ctrl, seta, tá? Bem, vocês estão olhando aqui em cima agora, ó, Fly Mode. Fly Mode é um modo, é como se você estivesse voando na cena, tá? Quando você clica aqui no Space, ele vai pra Walk Through. Walk Through é como se você estivesse realmente de pé, tá? Você não estivesse voando, vamos dizer assim, você estivesse de pé. Então, é como se você estivesse a 1,70, esses valores 1,70, 1,65, a gente consegue mudar nas opções de setagem, tá? Mas se você quiser trocar entre o modo mais real, que seria uma pessoa de pé, né? Com o modo de Fly, né? Por quê? Porque o Fly você pode, ó, você pode vir mais pra cima, tá vendo? Você pode descer, né? E o modo, apertando o Space de Walk Through, ele já não vai, deixa eu, deixa eu de novo colocar o modo corretamente. Vamos descer aqui. Pronto. Walk Through você já não tem essa capacidade de ir em alguns ângulos da cena, tá bom? É essa opção aqui de Space. Show e Hide Map. Olha, apertando a tecla M, você vê aqui em cima à esquerda, ó, o mapa, né? Uma planta baixa da sua cena, olha só. E se você clicar nela, né, ó lá, você pode ir em alguns locais da cena, tá? Então, você tem aqui o M, que ele pode fazer um Show ou um Hide, ou seja, se eu quiser desativar, eu dou um M, tá? O vídeo editor é pra ele abrir o editor de vídeo, tá? Quando eu clico ali, a letra K, ele vai me abrir o editor de vídeo, pra mim começar a fazer as edições pra gerar um vídeo da minha cena, tá? Não vamos fazer isso agora, mas já fica explicado aqui, se você quiser ativar o editor de vídeo diretamente na viewport da sua cena aqui do Escape, tá? O H de Hide Instructions, ele vai sumir com essa telinha. Pronto, sumiu com a telinha, tá? Ele, de novo, ele ativa. Com relação ao mouse, ó, botão esquerdo do mouse, quando você clica e segura e arrasta, é como se você estivesse olhando. Se você coloca pra cima, ele vai olhar pra cima, segurando o botão, tá? Segurando o botão esquerdo do mouse, ó, pra baixo, pra esquerda, tá? Ele fica centralizado num ponto, e você consegue olhar em volta. O Orbit, que é o botão direito, ele orbita, ó. Ele não fica parado num ponto, é como se ele estivesse, vamos dizer assim, em cima de um trilho, né? E você consegue orbitar, olha só. Ok? As setas, né? As setas, além do W, S, A e D pra mover, você pode mover com as setas do teclado também. Então, ó, com as setas do teclado eu posso mover. Posso virar com o mouse, tá? Aqui eu tô no Fly Mode, eu vou apertar o Space pra cair no chão e ficar no Walkthrough, tá vendo? Então, há uma combinação pra você andar com as setas e com o teclado e o mouse, tá? E essa última opção, Time of the Day, ela é bem interessante. Segura o Shift e com o botão direito do mouse, você arrasta pra direita ou pra esquerda. E ele vai mudando. Vocês vão, olhem aqui, ó, no canto inferior direito, ó. Ó, quando eu estou colocando pra esquerda, ó, ele está voltando pra manhã, ó. Uma da tarde, meio-dia, onze horas, tá vendo? Vamos escolher uma cena, um ângulo mais interessante aqui, ó. Vamos colocar, deixa eu ver um ângulo interessante pra gente acompanhar isso melhor. Aqui. Seguro o Shift e olha, ele em tempo real, olha, tá nove da manhã, oito da manhã, sete. Seis da manhã, tá vendo? Olha só. E assim vai, ó. Cinco da manhã, aqui, duas, uma da manhã, meia-noite, oito. Aqui já é cinco da tarde, tá vendo? Ó, solzinho das quatro. Duas da tarde, enfim, tá? Segurando o Shift e segurando o botão direito do mouse e colocando pra direita ou pra esquerda. Assim você consegue controlar a luz, a luz que entra na sua cena, ok? Então é isso. Basicamente, esses são os comandos que você usa, tá? Aqui no modo do Escape, em tempo real, tá? Então aqui é só pra você navegar, pra você navegar, trabalhar, acertar. Enquanto você tá ajustando materiais, você tá ajustando luz, você tá ajustando objetos, etc. Você usa esses comandos pra você navegar dentro do Escape, tá bom? É isso aí. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.